As nossas primeiras palavras são para expressar profunda preocupação com os desenvolvimentos da escalada de confrontação política, económica e militar e com os sérios riscos que essa confrontação comporta. A guerra é o maior perigo que a humanidade enfrenta e a Europa tem uma das mais dolorosas experiências do que a guerra pode significar. A guerra não é solução, seja para que problema for, e é preciso fazer todos os esforços para a evitar. Por isso, consideramos que a situação que se vive no leste europeu exige de Portugal e do governo português uma intervenção que contrarie essa escalada de confrontação política, económica e militar, que contribua para o desanoveamento da situação e para uma solução negociada que garanta a paz, desde logo recusando envolver militares portugueses em operações que contrariam esses objetivos. É hoje evidente que a situação que se vive na Ucrânia não é um problema entre russos e ucranianos, nem apenas uma disputa de território ou de fronteiras políticas, ou de marcação de fronteiras. O problema é mais profundo, mais amplo e ultrapassa em muito o leste europeu. O problema de fundo que enquadra a situação que se vive na Ucrânia é o mesmo problema que já vimos acontecer na Jugoslávia, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia ou na Síria. É o problema da utilização do cerco, da confrontação e da guerra para impor pela força relações políticas e económicas geradoras de maiores injustiças e desigualdades ou a apropriação de recursos naturais e energéticos. É o problema de se invocar ou se esquecer o direito internacional em função da conveniência de circunstância. É o problema da utilização da NATO como instrumento desses objetivos e o problema da subordinação da União Europeia à política belicista dos Estados Unidos e da NATO. Vale a pena perguntar a quem serve afinal uma guerra na Europa. Não serve aos ucranianos nem aos russos e tampouco serve aos restantes povos europeus, mas serve ao Governo dos Estados Unidos e ao seu complexo industrial militar. Quer para desviar atenções de problemas internos, quer para assegurar a venda de armamento em larga escala, quer ainda pelo aproveitamento económico de uma guerra a milhares de quilómetros das suas próprias fronteiras, o Governo dos Estados Unidos e o complexo industrial militar norte-americano são os verdadeiros interessados numa nova guerra na Europa e estarão certamente dispostos a sacrificar até ao último ucraniano ou europeu para a promover. Por outro lado, registramos o recente discurso de Putin com afirmações que incorporam concepções próprias da Rússia czarista e que criticam decisões que no quadro da União Soviética resolveram a questão das nacionalidades reconhecendo os direitos dos povos e garantindo a paz por mais de 70 anos. Sendo hoje a Rússia um país capitalista, o seu posicionamento é determinado no essencial pelos interesses das suas elites e dos detentores dos grupos económicos e, apesar dos orçamentos militares dos países da NATO superarem 10 vezes o orçamento militar da Rússia, não é expectável que a Rússia, cujo povo conheceu na história colossais agressões, venha a considerar aceitável que o inimigo esteja acampado nas suas fronteiras ou lhe faça um cerco militar por via de um ainda maior alargamento da NATO. Tal como não é expectável que a Rússia aceite que o mesmo resultado seja alcançado por via da ação do regime xenófobo e belicista instaurado na Ucrânia na sequência do golpe do Estado de 2014 e que envolveu inclusivamente o recurso a forças nazi-fascistas e que nunca até hoje cumpriu os acordos de Minsk. Foi este o caminho que foi seguido para trazer o mundo até aqui e é este o caminho que o PCP condena em toda a sua extensão. O PCP considera que os esforços devem ser feitos no sentido de assegurar a paz. No quadro em que o conflito da Ucrânia está hoje colocado, a solução da paz só pode ser alcançada travando a escalada da confrontação política, económica e militar da NATO dos Estados Unidos e da União Europeia com a Rússia e contando com o contributo da Rússia para uma solução política e pacífica negociada. O PCP defende esta posição com a coerência de quem sempre recusou a guerra e defendeu a paz como solução para os conflitos internacionais. Defendemos esses princípios quando estavam em causa as guerras da Jugoslávia, do Iraque, do Afeganistão, da Líbia ou da Síria. Voltamos a defendê-los hoje exatamente com a mesma convicção.